As pessoas precisam de oportunidades para se desenvolver profissionalmente, e para as pessoas com deficiência não é diferente. Agora vamos conhecer a história do associado Everton, que tem muito a acrescentar aqui no grupo. Oi pessoal, meu nome é Everton, eu sou estatístico e trabalho na área de talentos humanos da Algar Telecom desde outubro de 2016. Esse é meu primeiro emprego e está sendo uma experiência ótima. Percebo que eu estou crescendo bastante profissionalmente e contribuindo muito na área de talentos humanos, que ainda não tinha um estatístico, ainda não tinha alguém que fizesse essa função de análise de dados, Big Data e Analytics. Estar para mim aqui hoje é um grande desafio, até mesmo porque muita gente duvidava que um dia eu fosse estar aqui. Muita gente duvidava que eu fosse conseguir terminar a faculdade, porque quando eu tinha 18 anos e estava no terceiro período, eu perdi a visão, fiquei totalmente cego. E eu não ouvi essas pessoas, não desisti, consegui formar. Fiquei um tempo parado, sem fazer praticamente nada, até que surgiu a oportunidade de fazer o processo seletivo aqui na Algar, e eu consegui ser contratado. Se você conhece alguma pessoa com deficiência que tem interesse de entrar no mercado de trabalho, acredite nela e incentive ela a se desenvolver e profissionalizar cada vez mais, porque não há obstáculos nenhum, e eu acho que eu sou a prova disso.